Fala, pequeno Jedi. Muitos alunos me perguntam por que eu sempre os cumprimento com bom dia. Eu chego lá na faculdade, 7 horas da noite, entro na sala e já falo, bom dia turma, bom dia fulano, bom dia ciclano. E os alunos, alguns perguntam, professor, mas por que o senhor sempre nos cumprimento com bom dia? Não importa se é de tarde, de noite, de madrugada, é sempre bom dia. É o seguinte, entre nós da computação, especificamente na área de programação, existe uma máxima que diz assim, que quem é programador praticamente não dorme. E de fato, a gente dorme relativamente pouco, porque a gente fica muito no computador programando pelas madrugadas adentro. Grandes ideias, na verdade, e muitas resoluções de problemas de computação acabam vindo muito mais, pelo menos para mim, no período da noite. É quando o meu cérebro está funcionando de uma forma mais ágil. E pelo fato da gente dormir pouco e passar madrugadas adentro programando, a gente costuma dizer que não existe muita diferença entre dia e noite para a gente. Para a gente é sempre dia. Então, por esse motivo, eu sempre cumprimento todos os meus alunos com bom dia. Ficou claro? Deu para entender? Deixa nos comentários se você já sabia dessa máxima entre os programadores, se você já recebeu algum cumprimento de bom dia vindo de mim, ou de alguma outra pessoa da computação, escreve aí. No mais, deixa ter um bom dia aí para a gente, né? Só para poder fazer jus a este vídeo. Ok? Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.